e bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do laboratório vfr dessa vez para apresentar aqui uma fonte de 100 amperes em vfr fc100 hi-tech plus é uma fonte por encomenda tá pedido de um cliente e ele pediu a fonte com saídas atrás né com bornes profissionais e um na frente tá de repente ele quer fazer uma ligação rápida né de um equipamento que ele queira testar ou até mesmo usar e ele pediu que na frente tivesse uma saída auxiliar de 13,8 volts atrás tem mais três saídas né do borne grande para poder ligar toda a estação a esse essa fonte aqui vem com o amperímetro ele pediu iluminação azul tá vem aqui o indicador de temperatura de trabalho interno momento aqui tá marcando 28,9 graus celsius e o voltímetro azul marcando aqui 13,8 aqui tá o nosso amigão aqui profissional para fazer uma comparação né para ter uma média de consumo de amperagem entre o amperímetro analógico e o amperímetro digital profissional é tanto esse amperímetro analógico ele também é um galvanômetro profissional tá sendo que por ter leitura analógica ele tem a escala que de 0 a 100 e esse aqui uma leitura precisa também que mede aí até cerca de 200 amperes esse tipo de amperímetro profissional e ali atrás né a carga de resistência mergulhada em água como em alguns vídeos vocês já viram e eu vou fazer aqui um testezinho né começando aí por um consumo mínimo até mais ou menos uns vamos ver se dá para medir aí até uns 60 70 amperes porque essa carga aqui ela não vai mais que isso é uma carga apenas de teste rápido eu vou tentar fazer a simulação aqui né primeiramente aí marcando os 9,8 amperes 9,9 aqui na escala mexe bem pouquinho aqui entre o 0 20 tem ali mais ou menos 9 amperes agora na outra escala agora na outra escala temos aí 13,4 amperes passou do 10 ali tá 12,5 não tá quase 14 volts aqui 12,5 14 como é analógico né tem os tracinhos fica um pouquinho mais difícil dever é agora uma outra escala aqui 19,5 amperes 19,6 bem próximo do 20 ali bem olha 19 passando um pouquinho do tracinho ali do 20 interessante aqui ó a atenção estável ainda em 13,8 que o processador vai corrigindo de acordo por enquanto tá normal a temperatura interna já começou a subir ó 32 graus 33 graus já já ela aciona o sistema de ventilação interno automático tá certo então aqui nós temos deixa eu ver uma coisa aqui temos aí 32 amperes 32 amperes entre o 20 e o 40 a luzinha ali do led não deixa ver mas tá bem aqui a escala do 40 aqui agora marcando 65 amperes eu acho que eu rompi por incrível que pareça eu rompi a a resistência da água a resistência que está ali dentro na na água foi rompida agora em eu vou só dar um pause aqui já volto pra ver o que que aconteceu com a minha carga de resistência voltando a gravação aqui né como eu havia falado pra vocês essa carga com resistência água é apenas pra teste rápido e abriu a resistência em chegando ali em 64 65 amperes ela não aguentou e ela abriu tá certo mas eu vou aqui de novo ó fazer aqui outro teste peguei um outro lado aqui dá são vários enrolamentos em série né então tô pegando um outro lado aqui ó enquanto isso eu vou falando né mostrando pra vocês aqui ó 27 amperes mais ou menos agora que acho que ela vai dar uma fumegada boa 60 amperes aqui tá certo ali ó marcando 60 amperes vamos lá deixa eu dar uma olце dói o rico ó caiu aqui dá minha o jogo tchau advanced ó foto caiu aqui da minha mão joão dá um foco aqui vão ver o foco que coisa séria em gente ah e vão marcar de novo ali para vocês verem 60 amperes e começou o sistema de ventilação a trabalha olha lá, 60 amperes tá certo? aqui se não bobear a gente queima o dedo testando aqui fio por fio aqui a gente encosta aqui 50, 60 amperes o que é isso? haja dedo ali para segurar o fiozinho porque esquenta o fio é uma solda elétrica 60 amperes é o máximo que essa minha carguinha aqui de teste rápido vai aguentar tá certo? então tá, era isso aí que eu tinha para apresentar deixa eu mostrar aqui uma coisinha aproximar um pouquinho mais opa, foco hoje eu estou com a iluminação não está muito boa aqui para dar um foco ó temperatura de trabalho interno 49,2,1 está baixando agora porque eu desliguei a carga de resistência ali ó tá? temperatura de trabalho interno tal a ventoinha está trabalhando 3,8 estáveis tá certo? deixa eu tentar mostrar aqui atrás para vocês vou ter que desengatar aqui esses terminais aqui para mostrar aqui como é que é atrás né? já que estamos mostrando vamos mostrar tudo ó como eu havia falado para vocês né? aliás é 2 eu tinha falado 3 né? então são 2 pares de borne né? preto e vermelho tá? entrada de força fusível chave de comutação 110-220 tá certo? essa então é uma fonte de 100 amperes fonte por encomenda ela não se trata de modelo simples toda fonte modelo simples VFR ela vem só com amperímetro e voltímetro e uma saída só preto e vermelho atrás já a fonte por encomenda né? que são fontes um pouquinho bem mais caras ela já tem aí algumas coisinhas que agregam porque o cliente pede como essa saída auxiliar na frente né? e no caso aqui um medidor de temperatura interna de trabalho tá bom? então tá não esqueça então de dar aquele joinha se inscrevam no canal VFR Electronics e ativem o sininho aí para receber as novidades aqui do laboratório VFR Deus abençoe a todos um forte abraço e até o próximo vídeo